Vai começar aqui, já já começa, ok? Ok, ok, good morning, good afternoon, good evening, não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo a essa prerrogativa que você está tendo de assistir a aula gravada, né? Essa aula corresponde ao dia 24 de setembro, né? A gente está aí praticamente finalizando o capítulo 7 do nosso livro, o penúltimo capítulo do nosso livro, né? Tudo indica que a gente deve voltar para o sistema presencial apenas com o capítulo 8, né? E já fica aquela pergunta, professor, e quando acabar o capítulo 8? O que a gente vai fazer? Daí, galera, a gente vai revisar, né? Eu vou selecionar alguns tópicos do sétimo ano, que eu acho mais importantes para o oitavo ano, e vou revisar com vocês. Então, eu acredito que a gente consiga finalizar esse ano dessa forma, né? Vamos concluir o capítulo 8, o último capítulo do nosso livro, com uma certa antecedência, mas, em compensação, a gente vai retomar alguns tópicos importantes, né? Do livro, em revisões, já pensando no ano que vem. Olha só que legal, muito legal mesmo. Mas, enfim, você que está assistindo a aula aí, você que está assistindo a aula agora, ao vivo, você que está assistindo a aula gravada, a gente vai trabalhar hoje as páginas 69, 70 e 76. As questões dessas páginas. Nota que a gente não vai ter nenhuma explicação gramatical, porque, de fato, a gente já teve essa explicação, né? A gente trabalhou, no capítulo 7, os quantifers, né? Que são os quantificadores, né? Os substantivos contáveis, os não contáveis, né? O menu, o much, o fee, o liro, né? Lembra que a gente trabalhou tudo isso, né? Em duas aulas anteriores. Então, assim, a gente está praticamente fechando o conteúdo. E a gente está aqui, na página 69, conforme você está acompanhando no slide, a gente tem aqui a parte introdutória do nosso material, né? Do capítulo 7, que a gente não tinha trabalhado ainda. Então, nós temos aí, na questão 1, você que está acompanhando aí no livro, lá em cima, Mr. Carson is an Australian farmer. Está sendo dito que o Sr. Carson é um fazendeiro australiano, certo? He's talking to some kids that are visiting his farm. Ele está conversando com algumas crianças, né? Que estão visitando a fazenda dele, né? The kids want to know about some pretty animals that live on his farm. Aí, as crianças querem saber sobre alguns animais bonitinhos, né? Que vivem na fazenda dele, né? Aí, aqui, o anunciado da questão sugere que a gente ouça, né? Esse diálogo, né? Porém, a gente não vai ouvir, porque eu vou ler e vou traduzindo aqui para vocês, beleza? Aí, na sequência, a gente vai circular no texto, fala assim, o último trechinho da questão 1. Then, cycle, where do the animals live? Está sendo pedido que no texto a gente encontre o trechozinho que indica onde esses animais moram. Super tranquilo isso daí, né? E depois a gente, na página 69 ainda, a gente responde aí a questão de número 2 do diálogo, certo? Beleza? Show de bola, galera. Então, vamos lá. Então, é um diálogozinho entre Mr. Carson, certo? Na verdade, não chega a ser um diálogo, porque a gente tem a participação de Camila, de Thomas, de Romuald, de Sandra. Então, não é um diálogo, galera. É uma conversa mesmo, né? Eu disse diálogo porque eu pensei que era só Mr. Carson com mais uma pessoa, mas não. Como são várias crianças perguntando, então, acaba sendo uma conversa, então. O pessoal pode ser uma espécie de entrevista? Pode, já que é uma conversa onde tem perguntas e respostas, né? Então, a gente pode chamar também de uma interview, né? Uma entrevista. Então, vamos que vamos, galera. Aí, ó, Mr. Carson começa falando sobre Coalas are marsupiais, né? Os coalas são marsupiais. Nós já vimos isso na aula anterior, né? Marsupiais vem do termo marsupia, né? Que a gente pode chamar de uma bolsa, né? Uma bolsa feita com uma espécie de couro, né? This means that they have a ponte in which they carry babies, né? Então, essa explicação, ela já é pública e notória, né, galera? Por que ela é pública e notória? Porque a gente já viu isso, né? São marsupiais, isso quer dizer que eles carregam, né? Eles têm uma bolsa, né? Onde eles carregam seus filhotes. A função dessa bolsa, né? Que tem nos coalas, que tem nos cangurus, é justamente isso, né? Como é que eu posso dizer? Servir de moradia para os filhotes durante um período, né, galera? Enquanto eles são filhotes. Beleza. Aí, Camila fala Ela faz uma pergunta Quantos coalas, né, ó? Tem na fazenda. Não é isso? Então, o seu caso fala Ele diz que não sabe exatamente, né? E se, veja Eles são animais selvagens. É diferente de, por exemplo, gado, cavalo, né? Que você consegue contabilizar a quantidade que você está criando ali, né? Como esses animais vivem em um habitat natural na fazenda do Sr. Carson, né? Então, ele nunca parou para contar exatamente, né? Porque são animais selvagens, né? No sentido de não serem domesticados. Vamos colocar dessa forma. Vai. Aí, Thomas faz uma pergunta para ele. Where do they live? Onde eles moram? Onde eles vivem? Aí, Mr. Carson, They live on branches, né? Eles vivem nos galhos, né? Of the eucaliptus trees, né? Nos galhos da árvore do eucalipto, né? Ah, beleza, professor. Aí, Camila pergunta What do they eat? O que eles comem? Aí, ó They eat eucaliptus leaves. Eles comem folhas de eucalipto, né? Olha só que legal. Eles têm a sua moradia Na própria árvore Onde eles comem a folha dessas árvores, né? Então, bem cômodo, né? Para esses animais. Aí, Romualdo fala Why do they call us look asleep? Porque os koalas parecem sempre sonolentes Parecem sempre com sono, né? É a pergunta de Romualdo. They are always snooze Eles estão sempre cochilando, galera. The koalas' diet is high in fiber. Ele está dizendo que a dieta do koalas É rica em fibra And low in calories E baixa em calorias. So, they sleep many hours To conserve energy. Então, eles precisam dormir muito, 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 muito Muitas horas, né, galera? Para poder conservar energia. Ah, tá, né? Como eles não consomem muita caloria, né? Então, eles têm que conservar energia. Porque a folha de eucalipto, ela tem muita fibra, né? É rica em fibra. Mas não tem tanta caloria assim. Aí, Sandra pergunta How many hours do they sleep? Quantas horas? Quantas horas eles dormem? Né? Aí, o Sr. Carson responde Between 18 and 22 hours a day. Entre 18 e 22 horas por dia. Nossa! Praticamente o dia todo dormindo, né, galera? E Sandra fala Really? Sério? And do they live alone? E eles vivem sozinhos? Aí, o Sr. Carson They are social animals. Eles são animais sociais. And form family and friendship bonds. E eles criam laços de família e amizade. Olha que bonitinho. Thomas fala That is amazing. Impressionante. Thanks a lot for your explanations. Obrigado por suas explicações, Mr. Carson. E acaba aqui o de... A conversazinha aí, né, pessoal? Show de bola. E a gente já vai de cara aqui Respondendo as questões. Da letra A até a letra E. Então, vamos lá, galera. Só lembrando que Esse slide Ele vai ser postado lá No Google Classroom. Na turma de vocês lá do Google Classroom. Para quem precisar Depois dar uma olhada Nas respostas. Se alguém quiser Se sentir à vontade Pode dar print Nas respostas E botar aí no grupo do WhatsApp também. Não tem nenhum problema, certo? E bem como também Como essa videoaula gravada Vai estar lá, certo, galera? Então, assim Material vocês terão sobre isso. É só ter a força de vontade. Porque às vezes o aluno Ele prefere ficar só assistindo a aula Sem ter que copiar, né? Ah, não vou copiar nada agora. Não vou só assistir a aula. Depois eu copio alguma coisa. Então Essa Isso não vai ser problema para a gente Porque você já sabe Que vai ter esse slide Todo respondido Lá no Google Classroom, né? Então é só Meter o aço. Combinado? Vamos lá, galera. Então, ó Read the dialogue And answer the question Leio o diálogo E respondo as perguntas Where do koalas carry the babies? Ah, galera Ficou fácil, né? Carregam, né, pessoal? Lá E na ponte, né? Mais pra onde é que, ó Ficaria alguma coisa mais ou menos assim? Sim! Primeiro Acabei esquecendo Ó O enunciado pede para circular Onde esses animais vivem? Tá aqui, galera Eles vivem em galhos, né? Do pé de eucalipto, né? Galera Ah, é mesmo Então tá aqui, ó É uma característica deles Viver na árvore Na qual eles consomem as folhas Não é isso? Show de bola E na letra A Voltando pra letra A Onde os koalas carregam seus bebês, ó In their pouches In their pouches Beleza Tudo bem, Yasmin Sem nenhum problema Carregam na bolsinha que eles têm, né, galera? Né? Por isso que eles são marsupiais, né? Porque eles têm a marsupia, né? Que é essa bolsa feita com o próprio couro deles, né? Só são eles que criam a bolsa Eles pegam linha, agulha e vão costurando essa bolsa Não, né, galera? Puxa vida É meio que sem noção de um negócio desse, né? É da natureza deles, né? Vem com o próprio animal E só são as fêmeas que têm, viu, galera? Essa marsupia, os machos, não Só pra constar aqui Letra B Do they eat eucaliptus leaves? Eles comem as folhas do eucalipto? Claro, né, galera? Eu botei aqui a resposta curta, ó Yes They do Sim, comem, né? Isso aqui é uma resposta curta No lugar de eu ter colocado Sim, eles comem as folhas do eucalipto Pra não ficar uma resposta muito longa Eu usei a resposta curta, né, galera? Que é um recurso que nós temos, né? Na língua inglesa Pra responder as perguntas Né? Assim, de uma forma bem curta How do they conserve their energy? Como que eles conservam a energia deles? Ora a bola, galera, ó They sleep many hours a day Tá faltando um Rzinho aqui Many hours a day Eles dormem muitas horas, né? O texto diz, galera, ó Que eles dormem, ó Many hours, né? Many hours Eles dormem muitas horas Beleza How many hours do they sleep a day? Resposta Between 18 and 22 hours a day Entre 18 e 22 horas por dia E respondendo a última perguntinha aqui Are they social animals? Eles são animais sociais? Sociáveis? Vamos colocar dessa forma? Sim, né, galera? Yes, they are Sim, são O texto fala disso Muito bem Bom, vejamos A gente já concluiu aqui, né? A página 69 A primeira página que eu queria trabalhar com vocês, né? Então a gente já vai aqui, ó Quem quiser dar print Aí eu vou dar um tempinho pra você printar a tela Beleza? Printando em um, dois, três Foi Agora eu vou para a página 70, né? Vocês aí podem abrir o link de vocês na página Desculpa, Maí Mas o senhor pode voltar rapidinho? Posso sim Voltei Aqui, ó Show de bola Bom, a gente já volta aí de novo, né? Na página 70 Pra gente trabalhar aqui Apenas a questão 4 da página 70 Eu quero trabalhar, certo? A questão... Ok? Então se vamos que vamos De nada De nada A questão 3 da página 70, galera É só pra mostrar aqui pra vocês Algo que eu já expliquei, né? Vocês têm na questão 3 A imagem de um koala, né? E a imagem de um grupo aí de jovens, né? Nota que na imagem do koala fala assim It sleeps many hours Eles dormem Ele dorme muitas horas E na outra foto do grupo de jovens, ó They drink much water Na realidade aqui, galera Isso aqui seria um prelúdio, né? Pra mostrar o conteúdo Que a gente vai trabalhar Nesse capítulo 7, né? Que é o uso do many, do much Do feel, do little Não sei se vocês lembram, né? A gente trabalhou essa explicação Em aulas anteriores, né? Então aqui é só pra falar isso Então, ó Many hours como hora É contável Por isso que nós usamos o many E o much O hora como água É um substantivo incontável Então a gente tem que usar o much, né? Lembra que many Pra o substantivo incontável O much Pra o substantivo não incontável Então aí seria uma espécie de prelúdio, né? Da explicação do conteúdo Que nós já fizemos, claro Indo então para a questão número 4 Look at the picture Talk to your classmate Então não precisaria Nós não precisamos nesse momento, né? Essa primeira parte da questão 4 Mas na segunda parte Then write sentence Use much or many A gente vai escrever orações Usando much or many Aliás, não só o much or many A gente vai usar o dare to be O que é o dare to be? Bom, eu acredito que vocês devem ter estudado isso O ano passado, no sexto ano O dare to be É a indicação de que há De que existe algo Em um determinado lugar, né? O dare to be pode ser no singular Começando com derece Pode ser no plural Começando com derar Beleza? Aí aqui a gente tem Uma imagem da geladeira E a gente vai dizer Certo? Todo ano a gente estuda Catarém para dizer que Todo ano vocês estudam É, na verdade Eu acredito até que vocês estudem O verbo to be todo ano, né? O dare to be Certo? É uma derivação do verbo to be, né? Porque você só pode indicar em inglês Que existe algo em algum lugar Utilizando o dare to be Agora o verbo to be, não O verbo to be Realmente eu acredito que Desde o quarto ano Vocês devem estar estudando O verbo to be, né? Todo ano alguém explica O verbo to be Inclusive esse ano também Não foi diferente, né? Mas vamos lá, galera Então em relação à letra A Que já está respondida Tisto Nós temos aqui, ó Que é o queijo, né? Nota que o queijo A sua unidade De medida é o quilo Logo ele é Não contável, né? Daí porque, ó Foi escrito assim, ó There isn't Ou seja, não há Much cheese Muito queijo In the refrigerator No Na geladeira, né? Galera, realmente só tem um pedacinho de nada Então por isso que tem Não há muito Agora vamos lá Cans of soda Cans of soda Que Lá de refrigerante, né? Galera Nossa, pessoal A embalagem de refrigerante é feia Porque na realidade O livro Ele não quis colocar A propaganda do refrigerante Então foi o que ele fez Ele botou um papel Cobrindo aí O refrigerante, né? Mas aqui, ó Nós temos duas latas De refrigerante A gente pode concluir Que também não tem, né, galera? Não há muito refrigerante Como Cans of soda Como lata de refrigerante É contável Então a gente vai Escrever dessa forma Dessa forma aqui, ó De jeito que eu vou colocar aqui, ó There aren't Vai ser assim There isn't Pra quando o substantivo Que tá na geladeira Não for contável E there aren't Quando for contável Ou seja There aren't Não há muitas latas De refrigerante In the refrigerator Na geladeira Beleza? Vamos pra letra C Eggs Ovos O pessoal só tem dois ovos É, a gente conclui Que também não há, né, galera? Muitos ovos Né? E com ovo, galera É contável, né? Um ovo Dois ovos Três ovos É contável, né, galera? Você não compra ovo em quilos Você compra ovo Na indústria, né? Na unidade, vai Então nesse caso aqui A gente coloca assim, ó There aren't Ou seja Não há many eggs In the refrigerator Professor Só pra revisar aqui O many A gente vai usar Pra quando o substantivo For contável E o much Pra quando o substantivo For não contável For encontável Exatamente Não estou falando Eu estou falando Da minha irmã Então Eu quero dizer que Eu estou aqui na presença Tá? Não entendi O que você falou Você está na presença Não entendi Repita aí Eu não vou poder Falar a chamada Por quê? Por quê? Você não está falando agora? Estou cuidando Por quê? O quê? Pronto É justamente essa parte Eu sei que você fala Alguma coisa da sua irmã Mas eu não sei O que é que tem A sua irmã Na jogada aí, cara Ela está tapando Sua boca A sua irmã É isso? Por isso você não vai poder Responder a chamada Porque de fato Eu não entendi O que você falou Certo? Ai, ai, ai Deixa quieto Vamos lá Pessoal Eu preciso que vocês Quando forem falar comigo Tipo, liga aí o microfone Professor, você está me ouvindo? Aí eu vou dizer Tô, pode falar Aí você vai e fala Não é chega assim Liga o microfone Professor, não sei Porque às vezes Quando você liga o microfone E você já fala Alguma coisa do áudio Foi perdida Porque ele não foi ativado Completamente Então você ativa o microfone Aí, professor, você está Você está me ouvindo? Aí quando você é tô Aí pronto Aí você já pode falar Aí vocês ligam o microfone E quando vocês vão falar Cortou metade Do que você disse, né? Então, assim Vamos se ligar, né, galera? Já está na hora Vocês pegaram essas Malícias do Google Classroom Certo? Deixa eu ver aqui O que foi que Foi colocado aqui Nos chats Que eu acabei perdendo Certo? Deixa eu ver aqui É Não posso fazer a chamada Porque eu estou cuidando Ah Beleza Agora foi que eu entendi Em relação Certo Beleza Você está cuidando Da sua, irmã Ok Show de bola Vamos lá Vamos que vamos, galera Então, voltando para cá Eu estava falando Sobre o uso do main e do much, né? Much é usado Para o substantivo Não contável Main e usado Para o substantivo contável Eu me lembro até Ter dito para vocês Que Em termos práticos Você quiser utilizar Você vai perceber Que o much Ele vai ser sempre usado Com o substantivo No singular Ao passo que o main Vai ser sempre utilizado Com o substantivo No plural Toma cuidado com isso, certo? Que às vezes Ajuda um pouco vocês Na letra D Nós temos o leite, galera Meu Aí a pergunta é Tem grande quantidade de leite? Não, né, professor? Tem não Tem só um copo aqui, né? Então, nesse caso A gente vai usar Para o leite ser incontável É um líquido, né, galera? A gente não vai usar o there are A gente vai usar o there isn't Aí fica assim, ó There isn't Aí, no caso agora Much milk in the refrigerator Né, ou seja Não tem muito leite Na geladeira Agora vamos lá Para o orange juice Para o suco de laranja Do mesmo jeito, né, galera? Não tem tanta quantidade De suco de laranja, não, né? Então, nesse caso, ó Vai ser assim, ó There isn't much Orange juice in the refrigerator Não tem muito suco de laranja Na geladeira Galera, só toma cuidado com isso Quando for líquido, galera Se for líquido Não tem o que dizer Você vai usar o much, certo? Sendo líquido, ok? Toma cuidado com isso Tomatoes Tomatoes, galera Também não tem tanto tomate aqui, né? Só que tomate Dá para a gente contar, né? Então, nesse caso Não pode ser there isn't Tem que ser o quê? There aren't There aren't Many tomatoes In the refrigerator Não há muito tomate Na geladeira Então, aqui, ó O material Ele quis mostrar para vocês Mais ou menos O uso do much E do many Certo? Ok? Então, much Para o substantivo incontável Many Para o substantivo contável Toma cuidado Para vocês não confundirem as coisas Certo? É sempre bom estar Olhando o livrinho Vire e mexe Para poder estar relembrando Essas informações Porque se a gente não ficar relembrando A gente esquece A gente acaba confundindo as coisas Combinado? E a questão 5, galera Seria sobre vocês Está pedindo para que vocês Analisem A geladeira aí da casa De cada um E escreva sentenças Sobre o que tem E o que não tem na geladeira Bom É Seria legal Mas, assim, eu acho que Para esse nosso momento aqui Por ser uma aula gravada Para que ela não fique muito extensa A gente poder fazer Talvez Quando a gente estiver revisando Esse conteúdo Numa aula presencial Beleza Certo? Então, não tem pertença A questão 5 agora Dito isso Eu vou pedir para que vocês A gente já trabalhou A parte 71 Já trabalhamos A parte 72 Trabalhamos A parte 73 Lembra, galera? Na aula passada Aí, essa parte aqui É A gente não está trabalhando muito No nosso material, né? Essa parte que corresponde A parte 74 75 A gente não está trabalhando muito Que não quer dizer Que nós não iremos trabalhar Nós até podemos Mas, pelo menos, não nesse momento Beleza, galera? Mas a gente já vai agora Para a página 76 Então, todo mundo indo lá Para a página 76 Por gentileza Então, antes de eu ir Para a página 76 Eu vou parar aqui Um pouco a aula E vou chamar aqui Alguns nomes Certo? Só para saber Se vocês estão Acompanhando aqui A minha aula Vou chamar aqui O nome de João Lucas João Lucas Você está aí? João Lucas Dá um Quatro mil Gabriel Vitória Está aí Gabriel, você está por aí? Está aqui Estou de bola Hamilton Júnior Está por aí? Sim, professor Estou de bola Alicia Lima Está por aí? Aqui, professor Beleza Deixa eu ver aqui mais Breno Está por aí, Breno? Estou aqui Estou de bola E Esther Dias Está por aí? Esther Dias Sim ou não? Esther? Você está por aí, Esther? Sim Oi, professor Eu estava falando E o microfone desligado Ah, tá Beleza Estou de bola É, eu acho que é isso mesmo A maioria de vocês Estão aí Talvez todos estejam Não tenho como ter certeza Que todos estão assistindo Na aula Mas eu posso especular Que vocês estão assistindo na aula Então isso é muito bom Muito bom Talvez se der tempo Eu ainda faço outra abordagem dessa No final da aula Mas Vamos lá Vamos que vamos Bom, galera Na parte de 36 A gente tem aqui A questão número 1 Acompanha aí comigo Read the sentence And check the correct column A gente vai ler essas sentenças E vai marcar na coluna correta Eu meio que já coloquei as respostas aqui Certo, galera? Essas carinhas aqui São as respostas Que a gente tem que marcar Beleza? E pede para que a gente Escreva duas sentenças aqui Eu já respondi aqui Essa questão Sem mais delongues Então vamos só analisar Na letra diz assim There isn't much sugar in my cough Ou seja Não há muito açúcar no meu café Professor Essa construção Trata-se de uma construção Com um substantivo contável Ou um substantivo incontável Galera Sugar É açúcar A sua quantidade é expressa Por unidade de medida Logo Nós comprimos que é um substantivo Incontável Beleza? Show de bola Letra B Se é incontável Por isso que nós usamos o much Na letra B She has little homework today Ela tem pouco dever de casa hoje Aí já está a resposta aqui Olha a carinha Também galera Homework é um substantivo Incontável Porque o homework Ele é um conjunto Eu acredito que questões Atividades Vocês podem ter Pode-se contar Mas o homework Você não conta Um dever de casa Dois dever de casa Três dever de casa É estranho Porque o homework É um conjunto É um conjunto De questões É um conjunto De atividades Certo? Que foi posta Para casa Então o homework No entendimento deles É considerado o que? Um substantivo Incontável Por isso que a carinha Está marcando aqui Beleza? Na letra C Do you read many books? Opa Já Books é um substantivo contável Por isso que a gente usou many Certo? Beleza Do you read many books? Então é um substantivo contável Show de bola Letra D There are few animals On these farms Galera, olha só O few aqui Pouco Existem Poucos animais Nesta fazenda Animals Também é contável Então por isso que a gente usou o corpo Vou só para isso Só um pouco Deixa eu ver se eu consegui entender O much E o little São quantificadores Sim E são usados Para substantivos contáveis Exato O many E o few Também são quantificadores Quantificadores Sim E são usados para substantivos contáveis Exato Much É muito Little É pouco Many Muitos Feel Poucos Fiz aí uma breve revisão Do que a gente já viu Aí eu coloquei aqui, galera Um exemplo Do que vocês poderiam colocar Vocês podem até anotar Esse exemplo aí Na letra E eu escrevi assim I have many friends Nota que está sendo pedido Para que você escreva uma construção Custo substantivo contável Maria Maria Olá Vamos que vamos, galera Voltando para a aula aqui Agora deu para perceber, viu, Antônio Que realmente você está tomando conta Da sua irmã Bora lá I have many friends Galera, esse Esse amany Esse amany Aqui Não existe não Certo, galera I have many Esse A Ele está equivocado I have many friends Eu tenho muitos amigos Então friends É contável, né Beleza? Por isso que eu usei o many Aí aqui pediu para a gente usar Um substantivo não contável Aí eu usei o quê? Eu usei o dinheiro, galera I don't have much money Eu não tenho muito dinheiro Sério, professor? Dinheiro é incontável? Não, a gente não consegue contar dinheiro Bom, você consegue contar cédulas Moedas Certo? Dinheiro você não conta Você não conta um dinheiro Dois dinheiros Três dinheiros Você não conta assim, né? Então a palavra dinheiro O substantivo dinheiro Dinheiro É incontável Claro que a cédula A moeda vigente Real, dólar, libra, euro É contável Mas o substantivo money A palavra dinheiro em si Por si só É não contável Então por isso que eu usei o much Certo aqui? Show de bola Então a questão 1 aqui Ela foi meio que respondida, né? Nota que a letra E e a letra F São respostas pessoais Mas eu indiquei aqui Uma possível resposta Se vocês quiserem utilizar Essas aí Sem nenhum problema, né? E a pergunta que não quer calar Podemos ir então Para a questão de número 2 Sim ou não? Vamos lá, vamos lá, galera Podemos ir ou não? Sim Então eu estou indo, galera Para que eu não Vamos lá Vamos que vamos Questão 2 Rewrite only the wrong sentences Correct them Ou seja Vocês vão reescrever apenas As sentenças que estão erradas Claro Corrigindo as Né? É sério que a gente vai ter que analisar O que é que está errado E depois corrigir É Como dica aí para essa questão, galera? Observa os quantificadores Porque eu acho que é o que vai estar errado Nas questões Se o quantificador Ele é condizente com o substantivo Por exemplo, ó Nessa letra A Temos uma pergunta A pergunta é se existem muitas crianças Na sua vizinhança Nota que children, galera É um substantivo contável, né? É um substantivo contável, beleza Então, o Mene Ele está de acordo? Tá Porque Mene Quer dizer muitos Muitas É usado para substantivo contável Então, essa letra A Ela está correta Não está errada Então, a gente não precisa fazer nada com ela Vamos analisar a B, então Já a letra B, galera Nós já sabemos o seguinte Sabemos que fio É um quantificador Que quer dizer poucos Poucas E a gente sabe que esse quantificador Ele é usado para substantivos contáveis É, né, professor? É Analisando o Sora Que é refrigerante É um líquido, né? Então, ele é não contável Ou seja O que está errado nessa questão É o fio aqui A gente vai reescrever essa questão Substituindo o fio Que quer dizer poucos, poucas Pelo little Que quer dizer pouco ou pouca Então, ficaria alguma coisa mais ou menos assim I drink Eu bebo Little soda Pouco refrigerante During lunchtime Durante a hora do almoço Alguma coisa nesse sentido Ah, professor Beleza Então, aqui o que está errado É só o fio, né? Tira o fio e bota o little É Professor, eu posso usar a little aqui? Pode Eu bebo um pouco de refrigerante Não está errado, não Mas eu coloquei little aqui Porque é só para fazer a substituição Massa Vamos para a letra C Opa How much A gente tem o how many e o how much How much É usado para perguntas Quando o substantivo é não contável E o how many é usado para perguntas Quando o substantivo é contável No caso, nós temos aqui e-mails Você já mata essa questão aqui pelo seguinte E-mails Tem S? Tem Então, a gente não pode usar o much A gente tem que usar o many Então, o que está errado aqui é esse much É só a gente reescrever Substituindo o much pelo many How many e-mails? Quantos e-mails do you send every day? Você envia todo dia Opa, aqui era para eu ter colocado um ponto de interrogação Mas vocês consertam aí no seu livro, certo? Letra D de dado A letra D de dado, galera Eu acho que está totalmente correta O fio Poucos Galera Para substitutivo contável Pictures Imagens Figuras Gravuras É contável Então, aqui está correta essa letra D A gente não precisa corrigir essa letra D É que nem a letra A A letra A e a letra D estão corretas Não há o que fazer Letra E, então Derá fio water Opa Já o water aqui, galera O water é incontável Então não cabe esse fio Sabemos que o erro está aqui no fio, né galera? Nesse caso, a gente reescreve Não fica Eu acho que o que está errado também, galera Não cabe esse ar aqui, beleza? Esse ar está equivocado É para ser There is There is Tira esse ar Não escreve esse ar Põe es Põe es There is Por que, professor? Porque there are Vai ser usado Quando o substantivo estiver no plural There is Vai ser usado Quando o substantivo estiver no singular Como o or É incontável Fica no singular Então não cabe esse ar aqui É there is There is Little or Indireto direto Ou seja Há pouca água Na geladeira Ah tá, professor Beleza E vamos aqui Na letra F Ficou faltando a linhazinha aqui Mas dá para a gente responder aqui embaixo Bem aqui embaixo Opa, galera O que está errado aqui Esse much Much é muito, muito Girls é contável Então é só a gente reescrever Substituindo much pelo many There are many girls in my classroom Professor, o conteúdo Do capítulo 7 É mais esses quantificadores aí É um tanto quanto maçante Porque são minúcios Tem que observar minúcios Ah, o que é contável O que é não contável Aí tem o much Tem o many Tem o feel Tem o little Essas coisas são detalhezinhos Mas assim Vamos comigo, galera Tem que saber Certo? Quando a gente for trabalhar Pronomes indefinidos O ano que vem Então esses quantificadores Eles vão ajudar bastante O much O many O feel O little Eu vou ajudar bastante Então você já entender isso agora O ano que vem Vai ficar muito mais fácil Que a gente Na explicação Você já vai entender de cara Então quem não está entendendo Quando chegar o ano que vem Que a gente for trabalhar Os pronomes indefinidos Professor, eu não consigo entender Por que a gente usa Esse pronome indefinido Aí eu falo Ah, você vai usar Esse pronome indefinido Porque o substantivo aqui Cabe o much O substantivo cabe o feel Então você tem que usar esse aqui Como assim, professor? O que é isso? Ou seja Eu vou ter que explicar Por que o substantivo usa o much Por que ele usa o feel Então vejam Eu não estou querendo enxergar Estou querendo dizer para vocês Que esse conteúdo dele é importante Porque ele já é base Para um conteúdo Que nós vamos estudar O ano que vem Então se você já entende Esse conteúdo agora As coisas ficaram muito mais fáceis Para vocês O ano que vem Beleza? Então a gente conclui aqui A questão 2 E vamos para a última questão Que é a questão 3 Por sinal A última da aula Viu, galera? A gente para aqui A nossa aula Quando terminar de corrigir Essa questão Eu encerro a gravação Falo um pouco Sobre o trabalho Que alguns alunos Não entregaram o trabalho Vou marcar uma reposição Para esses alunos Faço a chamada E a aula acaba Combinado? Então vamos lá Nessa questão 3 aqui, galera Answer about yourself Responda sobre você mesmo Seria a resposta pessoal Mas dá para a gente Padronizar aqui Algumas respostas Então vamos lá Vamos começar com a letra A How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Aí você pode escrever assim Você pode colocar I have Aí você escreve aqui A quantidade de amigos Que você tem I have Ten friends I have Two friends Enfim Você coloca aí A quantidade Como é uma resposta pessoal Cada um vai colocar A sua quantidade Professor Eu não sei quantos amigos Eu tenho Então você estipula aí Ok? Coloca aí uma quantidade Que você acha Precisa ser exatamente Ok? Na letra B Do you write Many messages To your friends? Você escreve Muitas mensagens Para os seus amigos? Bom Vamos usar Sua resposta curta aqui Se você escreve Muitas mensagens Você vai responder assim Yes I do Agora se você não escreve Muitas mensagens No I don't Eu só vale Mensagem em rede social Vale mensagem Por exemplo No WhatsApp Vale sim Dito isso Então eu acho Que a maioria Vai responder Yes I do Porque vocês usam Bastante o WhatsApp Sobretudo nessa época Agora do isolamento Muito Que a gente usa mesmo Então eu acho Que a resposta A grande maioria Vai ser Yes I do O que é o Yes I do? Você está dizendo Que sim Que você escreve Muitas mensagens Beleza? Na letra C Are there many schools In your neighborhood A pergunta é Existem muitas escolas Na sua vizinhança Tipo No seu bairro Tem muita escola? Ah Bom Se você mora Em um bairro Que tem muita escola Então a resposta Vai ser Yes there are Sim Existe Agora se você mora Em um bairro Que não tem muita escola No there are Não Não existe Beleza? É simples assim Ok? Na letra D Do you do much homework? Você faz muito dever de casa Bom Aqui dá pra gente responder assim Yes I do Se sim No I don't Se não Eu espero Eu faço o voto Pra que todo mundo responda Yes I do É o que todo professor quer Né galera Mas vamos lá Ok Indo adiante Letra E How much sugar do you like in your juice? Quanto açúcar Você gosta no seu suco Bom Se você gosta de muito açúcar Você vai responder assim Vamos lá Se você gosta de pouco açúcar Você vai responder I like little Sugar Eu gosto de pouco açúcar Agora se você gosta de muito açúcar I like much sugar Ah Entendi Então eu escrevo isso E escolho Little ou much Se eu escolher o little É porque é pouco açúcar Se eu escolher o much É porque é muito açúcar Né? Exatamente Beleza? E nota Eu usei little e much Porque sugar É incontável Né galera? Então Por isso que eu usei o little E o much E por último Do you eat much salad? Você come muita salada? Sim Se você come muita salada Yes I do Se você não come muita salada No I don't Simples assim Beleza? E com isso A gente concluiu aqui A nossa A nossa atividade A nossa aula Por assim dizer Eu vou encerrando Então a gravação Aproveitando já Agradecendo Aí o fato De você ter assistido Essa aula Se você já viu Essa aula uma vez E está assistindo A aula gravada Muito legal Essa didática Não deixando passar nada Mas caso seja a primeira vez Espero que tenha sido De muito valia Essa aula gravada Porque É uma prerrogativa Que vocês têm Então Estou me despedindo Bye bye See you next class Estou interrompendo a gravação E você que está assistindo A aula